As nossas matrículas começaram para os nossos alunos da casa no início de novembro. Tivemos uma semana para que cada turma viesse refazer a sua matrícula. Através de bilhetes, os pais foram comunicados e convidados. E até o momento tem alguns pais que ainda não vieram fazer as rematrículas dos seus filhos. E eu gostaria de chamar um pouco da atenção dos pais quanto a isso, porque eles ficam deixando para depois e agora, a partir de hoje, nós estamos abrindo para os alunos novatos. Então, os pais de outra escola que chegam com declarações de 2007 já concluído, eles poderão fazer a matrícula sim, tendo os documentos corretos em mãos, a certidão de nascimento, CPF da criança, cartão do SUS e Bolsa Família e a xerox do CPF do responsável, a gente vai fazer. Ou seja, se os pais dos alunos que estão conosco não se apressarem em vir, podem correr o risco de perder a vaga do seu filho. Depois, em janeiro, a gente retoma todo o vapor e aí o pai chega aqui apressado, apurado, e aí vai ser tarde demais. Então, nós estamos aqui convidando para que venham o quanto antes, essa semana, fazer a rematrícula e já de antemão convidar também quem tiver interesse de fazer parte da rede municipal, está aberto para os novatos a partir de hoje. Até quando vai esse prazo de matrícula e rematrícula? Essa semana, nós vamos estar aqui até sexta-feira. Aí vai ter o recesso do Natal e do Ano Novo e a partir do dia 4, a gente retoma as matrículas novamente. E os documentos necessários, tanto para rematrícula quanto para matrícula, são os mesmos? Isso, são os mesmos. Da criança, certidão de nascimento, CPF, cartão do SUS e Bolsa Família, comprovante de endereço e dos pais, o CPF também. E quais são as séries que a rede municipal de ensino abrange? Então, nós ofertamos a educação infantil, pré 1 e pré 2, 4 e 5 anos completos até dia 31 de março, e o ensino fundamental do primeiro ao quinto ano, tanto na escola Romão Martins quanto na João Paula da Cruz. Só para frisar novamente, os pais que já têm seus filhos matriculados precisam comparecer aqui na Secretaria de Educação para realizar o processo de rematrícula? Precisam. Eles não podem ficar acomodados tendo como garantia a vaga do seu filho, porque já estuda, porque nesse momento eles já tiveram a oportunidade de vir. Então, eles precisam sim comparecer aqui. Nesta semana, qual é o horário de atendimento da Secretaria? Nós estamos das 7 às 11 da manhã e de 1 às 5 da tarde.